Olá pessoal, voltamos aqui para o nosso último bloco da nossa última aula, né, a última aula terminou meio esquisita porque deu um problema aqui, mas já voltamos para o nosso último bloco com as nossas últimas dicas, nossas diquinhas de português do uso cotidiano, né, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos para a próxima dica. Como é que a gente fala? Daqui a pouco, como a gente escreve no caso, né, daqui a pouco com H ou daqui a pouco sem o H. Nessa sentença aqui, daqui a pouco eu falo com você. É alguma coisa que já aconteceu ou alguma coisa que vai acontecer? É alguma coisa que vai acontecer, e foi o que a gente viu até agora. Quando a gente tem o A com o H, é o verbo haver, e o verbo haver tem esse sentido de alguma coisa que já aconteceu. Então, não pode ser uma frase que tenha sentido de futuro. Então, se a gente está falando de uma frase que tenha sentido de futuro, tem que ser daqui a pouco sem o H. Então, essa expressão daqui a pouco, com o sentido de futuro, né, que é o sentido que a expressão traz, é uma expressão que a gente usa sem o H. Que é algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer num momento perto do agora. O mesmo, esse é algo muito confundo no dia a dia, tem um equivocado comum no cotidiano. Por exemplo, aqui a gente tem a sentença, ela é generosa e espera dos outros o mesmo. Significa que esse mesmo está retomando a ideia e a palavra generosa. Significa que ela é uma pessoa generosa e ela espera que as outras pessoas sejam generosas também, assim como ela é. Então, ela é generosa e espera dos outros a mesma generosidade. Beleza, sem problema nenhum. Aqui um spoilerzinho que saiu errado. Vamos lá, essa é a plaquinha do elevador. Atenção, antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Isso aqui é completamente equivocado. Por quê? Porque a gente não pode usar o mesmo como substituição de um termo. Lembra quando a gente viu lá nos pronomes, na aula de classe de palavras, em que a gente viu que os pronomes, eles podem ser, eles podem ficar no lugar dos, eles podem substituir ou retomar um substantivo? Esse é, mais ou menos, a ideia do mesmo. O mesmo, ele pode retomar uma ideia ou um nome, beleza. Mas ele não pode substituir como o pronome faz. Então, essa plaquinha, ela é equivocada. Ela devia ser, antes de entrar, verifique se o elevador encontra-se parado neste andar. Ou verifique se ele encontra parado neste andar. Sei lá, qualquer coisa. O mesmo não pode ser, porque o mesmo, ele está substituindo um termo. Ele não pode substituir um termo. Ele pode retomar algo que foi dito anteriormente. Mas substituir, a palavra elevador não está aqui. Então, se tivesse, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Ah, sim, porque ele está retomando a palavra elevador. Mas a palavra elevador, ela não aparece aqui. Então, ele não está retomando a palavra elevador. Ele está substituindo a palavra elevador. Então, aí não pode. Certo? Sem problemas. Pode só retomar. Não pode substituir. Onde e aonde também é um calo muito grande. Se a gente usa onde ou aonde. Tem uma dica muito fácil para vocês. Por exemplo, não sei onde fica o banheiro. Não sei em que lugar fica o banheiro. Se você substituir esse espacinho por em que e você conseguir beleza normal, então vai ser onde. Se você não conseguir substituir, você substitui por a que lugar. Você substitui o em pela preposição a. E aí você vê se encaixa melhor. Aonde você vai? A que lugar você vai? E aí se encaixa melhor, você coloca o aonde. Então, sempre que tiver ideia de em que lugar, onde, a que lugar, aonde. E aí você consegue resolver quase todos os problemas de onde e aonde. Próxima diquinha. Fazem anos ou faz anos? Isso também a gente tem muitos problemas, né? Quando o verbo fazer indica a noção do tempo. Então, não é toda vez, ah, ver o verbo fazer é assim. Não. Você vai ver se esse verbo fazer está indicando o tempo. Então, se ele está indicando noção de tempo, tempo transcorrido, tempo passado, passado, ele é um verbo que a gente chama de verbo impessoal. E esse verbo impessoal significa que ele não tem sujeito. Quando a gente viu lá classes de palavras, vou retomar sempre essas aulas, tá? Sempre que a gente, quando a gente viu lá classes de palavras, a gente viu que o verbo, ele vai concordar com o que ele está falando, com o sujeito. Então, se eu falo ele nasceu ontem, o verbo nascer está concordando com ele. Ele nasceu ontem. Se eu falo eles, se o sujeito vai para o plural, o verbo também vai para o plural. Eles nasceram ontem, certo? Sem problemas. Mas aí, nesse caso, o verbo fazer, quando indica esse tempo transcorrido, ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não tem com quem concordar. Se ele não tem com quem concordar, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele vai ser sempre ele ou ela. Vai ser sempre essa pessoa. Então, fazem dez anos que não te vejo. Fazem dez anos que eu não te vejo. Essa frase está equivocada. Por quê? É o tempo transcorrido. Tem dez anos, passaram dez anos. Então, o correto é faz dez anos que eu não te vejo. Então, essa primeira frase está equivocada. Então, sempre que você vê o verbo fazer com essa ideia do tempo transcorrido, terceira pessoa do singular. Faz dez anos que eu não te vejo. Houveram ou ouve. Também aqui tem uma questãozinha parecida com o verbo fazer. O verbo haver, quando aparece no sentido de existir, ele também é um verbo impessoal. Ele também não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Houveram muitas pessoas na festa. Se você conseguir substituir esse verbo haver por existir, existiam muitas pessoas na festa, então esse haver vai estar com o sentido de existir. Então, acontece do mesmo jeito que o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Não é dessa forma, vai ficar na terceira pessoa do singular. Havia muitas pessoas na festa. Lembrem, é quando tiver o verbo haver no sentido de existir. Existem outros milhares de sentidos para haver. Mas o verbo existir, ele vai para o plural. Existiam muitas pessoas na festa. É só o verbo haver que não vai para o plural. O verbo existir continua indo para o plural. Cuidado para não confundir. E só quando tiver este sentido aqui que eu estou mostrando para vocês. Existir, assistir. Assistir ou assistir ao. Como é que a gente fala? Assistir no sentido de ver precisa de preposição. Sem preposição significa prestar assistência. Vamos ver como é que funciona isso. Eu assisti ao médico durante a consulta. Eu assisti o médico durante a consulta. Você vê que aqui praticamente é uma preposição que muda. O que é que muda aqui? Os sentidos. Quando eu falo assistir no sentido de ver, precisa de preposição. Ou seja, eu assisti ao médico durante a consulta. Significa que eu vi o médico durante uma consulta. Então, é essa a primeira figura. É o médico estar fazendo uma consulta. E eu vi o médico fazendo essa consulta. Então, eu assisti ao filme. Eu assisti ao jogo. Eu assisti ao que você quiser. Sempre que tiver uma palavra no masculino. Eu assisti ao. Mas, professora, e se a palavra for no feminino? Se a palavra for no feminino, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que a gente tem uma preposição a e um artigo o. Eu assisti ao médico. Certo? Beleza? Eu vi o médico. Eu assisti ao médico. Porque a gente tem uma preposição a que precisa. E o artigo o, porque a palavra que vem depois é masculina. Se eu for assistir a peça. Se eu for assistir a peça, o que é que eu preciso? Eu preciso do a preposição e do a do artigo. Porque peça é uma palavra feminina. Então, eu preciso de um artigo feminino antes. Que, no caso, vai ser a. E para não ficar eu assistir a peça, o que é que a gente faz? Coloca só um a e coloca a crase. Então, se eu vou assistir ao jogo, eu coloco a e coloco o ao jogo. Se eu vou assistir a peça, eu coloco a e coloco a crase. Resumindo, se eu vou assistir a algo que é no masculino, eu coloco o artigo e a preposição. Eu assisti ao jogo. Se eu vou assistir a algo que está no feminino, eu coloco o a e coloco a crase. Beleza? E assistir o médico durante a consulta significa prestar assistência. É essa a segunda figura. Significa que eu estou ajudando o médico. Eu estou lá junto com ele, prestando assistência e ajudando o médico. Eu sou formada em medicina, em enfermagem, alguma coisa da área de saúde, para prestar assistência ao médico. Certo? Então, essa é a diferença entre assistir o e assistir ao. As duas formas existem, mas elas significam coisas diferentes. Então, tem que ter muito cuidado. Este ou esse. Esse também é um que gera muita confusão. Então, vamos lá. Este é uma fala que está no presente. Então, esta aula. Esta aula. Ou no objeto perto do falante. Este marca texto. Então, esta aula, que é uma fala no presente. E este marca texto. Este é uma fala que está no passado. Então, por exemplo, essa manhã eu acordei muito cedo. É uma fala que está no passado. Isso me referindo a algo que passou. Ou algo que está no futuro. Como, por exemplo, essa semana que vem vai ser muito difícil. Então, uma frase que está se referindo ao futuro. Ou objeto longe do falante. Essa camisa. Tem uma camisa bem aqui na minha frente. Então, essa camisa é branca. Acredita em mim, tem uma camisa aqui na frente. Essa camisa é branca. Então, ela está longe do falante. Mas não tão longe para significar aquele. Porque se estiver muito longe, a gente usa aquele. Então, só para retomar. Este é uma fala que eu estou falando no momento. Esta aula. Este momento. Este curso. São coisas no presente. Ou se eu estou falando de um objeto que está perto de mim. Se está perto de mim. Este marca-texto. Este copo. E todas as coisas que estão aqui perto de mim. Se eu estou falando de algo no passado. Eu vou usar esse. Essa manhã. Como exemplo que eu usei. Essa semana que vem. Como exemplo que eu usei. Que é o exemplo do futuro. E se for um objeto longe. Como essa camisa. A gente usa esse também. Esse, essa, isso. Certo? E se estiver mais distante ainda. Aí a gente usa aquele. Beleza? Então, não dá para confundir. E para terminar. Mais ou mais? Mais. Dá uma ideia de adição. Lembre que mais. Tem uma letra a mais. Então, está adicionando mais alguma coisa. Então, eu comprei uma blusa. Mais uma calça. Mais. Eu comprei um marcatexto. Mais. Outro marcatexto. Mais uma caneta. Mais outra caneta. Olha quantas coisas. Mais, mais e mais. Mais. Muitas coisas que tem na minha mão. Então, essa ideia de adição. O mas. Sem o i. É a ideia de oposição. Eu ia fazer alguma coisa. Mas aí teve uma quebra. É o que a gente fez. Eu já falei um pouquinho sobre o mas. Quando eu apresentei a classe de palavras. E apresentei as conjunções. Eu ia comprar uma blusa. Mas. Eu esqueci o dinheiro. Então, eu ia fazer uma ação. Porém. Aconteceu uma quebra. Estava todo mundo. Morrendo de vontade. Voltar para a sala de aula. Mas. Infelizmente. A gente ainda não pode. Então. A gente tem uma. Algo que ia acontecer. Mas aí tem uma barreira. Alguma coisa interrompe. Certo? Então, é isso. Assim a gente finaliza. As nossas. Estou suando. Já que está calor. Moral. Então, a gente finaliza o nosso curso. Se vocês ficarem com alguma dúvida. Quiserem tirar alguma dúvida. Bem. Vocês sabem muito bem onde me encontrar. E espero que tenha sido muito útil para vocês. E assistam. Reassistam. Não desistam do português. É muito legal. Vejam as palavras. Entendam as palavras. E gostem. E se apropriem da língua de vocês. Um beijo. E vamos dar continuidade às nossas aulas. E assistam a estas aulas. Estas. Porque é o momento presente. A estas aulas. Sempre que vocês precisarem. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.